Bom, de acordo com a grande mídia, a mídia tradicional, esse vídeo aqui, tudo que eu vou falar nele, tem 90% de chance de ser falso. Bom, meus amigos, o assunto desse vídeo aqui é sobre a famigerada, que ganhou popularidade, pelo menos nos últimos dois anos, nós estamos falando sobre as fake news. Com as fake news surgiram, o termo fake news, por mais que a maioria das pessoas da esquerda não queiram admitir, isso surgiu como um termo inventado pelo Donald Trump, onde ele estava numa guerrinha pessoal lá com a CNN, não foi ele que começou essa guerra, a CNN que decidiu ficar atacando, atacando, atacando Donald Trump. Diversos ataques, onde a maioria deles eram falsos, e o Donald Trump acabou, em um episódio lá, apontando pra ele e falando, you are fake news, acabou tirando meme e tal. You are fake news. Como esse termo foi ganhando popularidade e a grande mídia foi vendo que estava sendo taxado de fake news, eles começaram a generalizar esse termo, onde eles se dizem combatentes da fake news, quando eles são os próprios propagadores, os maiores propagadores de fake news. A maioria dos sites da internet que você vê propagando besteira, como se fosse algo de realmente de verdade, como se passasse por um site que tem credibilidade, a maioria deles veio da grande mídia. A internet tem muita notícia falsa. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu vi um vídeo lá do Felipe Neto, onde ele diz que a mídia está atacando tanto ele quanto o irmão dele. Esse vídeo aqui não é pra criticar o Felipe Neto, saber se você gosta dos vídeos dele ou não, é só pra analisar as coisas de um espectro um pouco maior, espectro esse que eu estou enxergando e gostaria de passar pra vocês. Bom, basicamente, o Felipe Neto é um cara que tem muita audiência, talvez seja a maior do Brasil. A gente sabe que existem canais da internet que já estão ultrapassando audiências da TV tradicional, Globo, SBT. Eu não sei se eles conseguem passar audiência, por exemplo, da novela das oito, que realmente tem muita audiência. Mas eles estão alcançando números absurdos com pouca infraestrutura. Porra, como é que é um estúdio da TV Globo? Como é que é um estúdio da TV Record? O que eu estou fazendo aqui? É uma câmera e eu estou falando pra uma câmera. É a mesma coisa que o Felipe Neto faz. É óbvio que ele investiu um dinheiro maior, mas nem se compara ao investimento de um estúdio de televisão como, por exemplo, o do Faustão. Então, isso está tirando dinheiro de gente poderosa, isso está incomodando as pessoas. Não apenas o Felipe Neto, muitos outros youtubers, não só YouTube, como blogs também, estão tirando audiência da galera da TV, da mídia tradicional, da mídia podre, como o Enzo gosta de falar. Eu gostaria de analisar dois pontos nessa questão. Primeiro, é o que eu concordo com o Felipe Neto, eu acho que a gente tem que cessar esse ataque da grande mídia e dar mais força ainda para a mídia independente, que é a mídia nova, a mídia da internet, onde qualquer um pode fazer valer a sua voz e as pessoas decidem aqueles que vão ser o seu público. E como que eles estão atacando a mídia nova? Como a mídia tradicional está atacando a mídia nova? Óbvio, com fake news. E óbvio, como eles são muito astutos, como que eles fazem essas coisas? Eles não simplesmente falam, ó, tudo que está na internet é fake news. Que 90% teve um programa, se eu não me engano, foi do Serginho Grosman, esqueci qual o nome, Altas Horas, que um cara fala lá que 90% do conteúdo da internet é fake news. Daí a pessoa que está assistindo o programa é tipo, caraca, 90%? Pô, não dá para acreditar nas coisas que vêm na internet, então. Só que a internet, diferente da TV, é algo que permite muita coisa. Muita gente pode decidir produzir conteúdo. E daí, o que que acontece? Quando você para para olhar, você vai ver que realmente a maior parte do conteúdo que está na internet é falso. É coisa para enganar bobo. É tipo, você vê um site, por exemplo, de alguma notícia que alguém compartilhou no Facebook e está lá. jcprime.blogspot.com Lula diz que vai queimar a Bíblia em praça pública amanhã. Aí você vê um monte de galera religiosa, um monte de galera crente compartilhando essa história, como se fosse verdade. E daí eles falam, tá vendo só como é que as fake news são horríveis, que não sei o quê. Mas, principalmente, culpa da TV. Como que as pessoas foram ensinadas a lidar com uma informação? Antes da internet, lá na década de 90, você por acaso foi ensinado a questionar aquilo que o William Bonner falava no Jornal Nacional? Sei lá, ele falava, 50% da Amazônia foi devastada nos 10 últimos anos. Se alguém falasse isso no Jornal Nacional ou qualquer outro jornal que não precisasse ser da Gol, pode ser do SBT também, da Record, da Manchete na época, sei lá. As pessoas iam olhar e iam falar, caraca, isso é muito grave. Porque as pessoas, de uma certa forma, elas não têm ânsia pelo intelectual, pela intelectualidade, pelo conhecimento. Eles têm ânsia de mostrar que conhecem alguma coisa, sem saber realmente. Então, o brasileiro foi ensinado a absorver tudo aquilo que ele vê da TV como verdade. Então, a gente basicamente criou uma nova mídia, a mídia nova, a internet. E toda a informação que vem para você, você está absorvendo e está tratando aquilo como verdade. Porque foi assim que você foi ensinado. Então, a pessoa tem que ter um pouco de discernimento, tem que parar para pensar, parar para raciocinar. Ó, eu tenho certeza que esse site aqui tem credibilidade, esse site aqui tem credibilidade. Esse aqui está com um site muito duvidoso, mas você não pode exigir esse tipo de coisa de pessoas que têm pouca instrução, sem querer ser ofensivo, mas de pessoas que são ignorantes. Pessoas que não têm a malícia para detectar o que é verdade e o que não é nessas notícias. Por exemplo, o site O Antagonista é um site de credibilidade. O site do G1, apesar de ser de quem é, teoricamente também é um site de credibilidade. Então, se aparece uma notícia assim, Lula foi preso. Daí você olha o site, está lá, jcprime.blogspot. Você vai acreditar? Com certeza vai ter muita gente acreditando, vai colocar lá, vai compartilhar, mas a pessoa que tem discernimento, que consegue raciocinar sobre esse assunto complexo, ela vai saber que é mentira, é mais um fake. Mas se aparecer ali no G1, você vai tratar aquilo como verdade. Porque você considera aquele site de credibilidade. Então, quando as pessoas falam 90% da internet é fake, é fake news, isso é de uma canalícia absurda, porque te leva a crer que você não pode usar a internet para se informar sobre os acontecimentos do mundo. Você só pode usar a televisão. Daí aparece o Fantástico fazendo matéria sobre fake news, aparecem revistas como Veja, isto é, fazendo matérias sobre fake news. Eles decidem a agenda deles. Quem que eles vão atacar? Quem que está atrapalhando o nosso esquema? A bola da vez foram os Irmãos Neto, que estão ganhando muito dinheiro com publicidade e a TV está perdendo com isso. Então, o que eles fazem? Eles inventam boatos sobre eles e mentem, exageram notícias, tipo Lucas Neto, incentiva o consumo de doces. E daí, se eu quiser, eu venho aqui e falo, comem doces, crianças. Eu posso falar isso, não tem problema nenhum. Os pais que têm que cuidar dessas crianças para que eles não fiquem vendo gente idiota como eu falando para eles se entupirem de açúcar. E bom, esse foi o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês. E o segundo ponto é que o Felipe Neto faz um apelo lá no site dele, ele fala para pararem de mentir sobre os Irmãos Netos na mídia tradicional e faz um apelo com o público deles. Ó, galera, não fica assistindo essas coisas, não. Eles estão mentindo sobre a gente porque a gente está ganhando dinheiro. que era deles e que não sei o que e tal. E em um determinado trecho do vídeo, em um determinado ponto, ele fala que essa galera que está criando essas fake news contra ele faz parte de uma parte da esquerda brasileira. São pessoas que querem que o Estado intervém em determinados assuntos que eles não acham certos, que não sei o quê. E querendo ou não, a mídia tradicional tem muito poder para fazer isso. Só que o que eu acho engraçado é que o Felipe Neto, independente se você gosta do conteúdo dele ou não, é um cara que sempre atacou, eu vou usar apenas como exemplo, o Jair Bolsonaro. É um cara que ele já mencionou que o Bolsonaro representa tudo que ele, pelo menos uma parte do que ele acha que está de errado no Brasil. Daí ele fala aqueles negócios lá de homofobia, de machismo, não sei se ele chega a mencionar racismo, mas homofobia e machismo eu tenho certeza que ele já ligou ao Bolsonaro. Onde a maioria dessas notícias que acabaram gerando esses apelidos para o Bolsonaro foram das mesmas fontes às quais ele está sendo atacado agora. Então quer dizer, o Bolsonaro hoje em dia, quando aparece aquela pessoa que é ignorante, que não tem muito conhecimento do assunto, que se informa pela mídia tradicional, vai falar que o Bolsonaro é machista, racista, homofóbico, misógino, xenofóbico, vai falar que ele é isso tudo e por isso que eu não voto no presidente desse, é isso que a pessoa vai falar. Informações essas vindo da grande mídia. Daí agora, ele que deu discurso para esse tipo de coisa, está sendo atacado pela própria grande mídia. Não posso falar que isso é mau caratismo do Felipe Neto, não posso falar que ele fez isso de propósito, ele sabia onde ele estava colocando o B dele, mas querendo ou não, e mesmo que indiretamente, ele é responsável por isso também. Todas as pessoas que dão discurso para a mídia tradicional, para que pessoas como o Bolsonaro que são honestas sejam difamadas, uma hora as coisas vão voltar para você. Então, quando você decide usar a sua moral, por exemplo, para taxar ou julgar alguma coisa, não sei, você fala que você não quer que pessoas usem sal no restaurante, porque isso faz mal para as pessoas e ele não quer que o seu filho seja influenciado pela pessoa do lado que está comendo sal também. Usei um exemplo bem idiota, porque isso é uma questão bem idiota e bem fácil de entender. Não é porque você não quer que o seu filho não coma sal que você não pode impedir que o outro não coma. Isso é um pensamento do socialismo, pedir que o Estado intervenha em todas as questões sociais e morais da sociedade, inclusive se você tem o direito de ter um saleiro na sua mesa no seu restaurante ou não, mesmo você sendo o dono do restaurante ou um cliente do restaurante. Então, enquanto você der coro para esse tipo de coisa, para esse tipo de discurso da mídia tradicional, você pode ter certeza que uma hora isso vai voltar para você. vai ser a sua vez de ser atacado. Você é uma pessoa isenta, é uma pessoa que nunca vai produzir conteúdo, nunca vai querer educar alguém, passar um conhecimento adiante para que o mundo seja melhor? Você só se preocupa com a sua própria vida? Você é daquele tipo carpe diem? Viva o dia após o dia e se preocupe apenas com você mesmo? Seja feliz e que se dê nos outros? Você é esse tipo de pessoa? Você pode ter certeza que esse tipo de política, esse tipo de discurso da mídia tradicional e do Estado forte que tanto pedem para intervir? Uma hora isso vai voltar para você. Seja por forma de impostos, seja por forma de educar os seus filhos, porque o Estado vai falar como você deve educar os seus filhos. Você acha que não? A lei da palmada você acha que é o quê? Você não pode, o seu filho tirou uma nota baixa e ele parece não se importar com isso, você vai lá e dá uma sentada na coxa dele. Fica vermelho, fica ardendo, ele fica coçando o dia inteiro, está doendo. Você não pode mais fazer isso. Ah, você acha isso demais? Você acha que só um tapinha é o suficiente. Você também não pode fazer isso. A escola, influenciada pelo Estado, influencia que o seu filho denuncie o próprio pai, caso ele sofra qualquer tipo de abuso, onde apenas um tapinha, um beliscão, um puxão de orelha é considerado abuso. Eles colocam menos de 1% dos casos que acontecem, que são aquelas pessoas que literalmente espancam seus filhos e colocam como se fosse uma regra. Coloca todo mundo no mesmo patamar. O cara que pisa na cabeça do filho está no mesmo patamar que o cara que dá um puxão de orelha no seu filho, apenas como forma de educar para que ele seja uma pessoa responsável e boa com o próximo no futuro. Então, não tem como sentir pena do Felipe Neto, até não poderia, porque o cara está podre de rico, mas ele colheu aquilo que ele plantou. Se ele ficar dando couro para esse tipo de discurso, era óbvio que uma hora isso iria voltar para ele, a não ser que ele fizesse conchavo com alguém. E para ele fazer conchavo, ele tem que dar alguma coisa em troca, como por exemplo, teve aquele canal lá, Você Sabia? Esse é o nome do canal, que tem dois moleques lá que falam sobre curiosidades, é o que eu já vi sobre o canal deles. E eles apareceram fazendo um vídeo lá sobre o governo, como o ensino fundamental vai ser reformulado e vamos falar as coisas boas disso. Tipo, era um monte de medida ruim e eles colocaram lá como se eles realmente estivessem interessados com essa questão, mas na verdade eles estavam sendo pagos por isso. Então é isso quando eu falo que você tem que dar alguma coisa de retorno. Você sai da mira do governo, você sai da mira da mídia tradicional, mas o que você vai dar em troca? Você vai ter que divulgar isso, vai ter que divulgar isso, você não pode falar disso, você não pode falar disso, enquanto isso você continua na mídia, você continua ganhando dinheiro, quer um exemplo perfeito disso? A lei Rouanet, a lei Rouanet nada mais é do que isso. Você fala bem do governo, pelo menos não fala mal, não se intromete e a gente financia o seu projeto. Então meus amigos, esqueçam a TV, usem TV para jogar videogame, ver Netflix, ver vídeo, sei lá, algum conteúdo que você possa filtrar, que você possa escolher e não apenas canal 2, canal 4, canal 5, canal 6. Até TV acaba é melhor, fica lá vendo Lalao e Norda, NCS, sei lá como é o nome dessas séries de policial aí, Telecine, passa Vingadores direto lá, para você se internar para ver Guerra Infinita. Pare de assistir a Globo, principalmente, desligue a sua TV, não assista mais a mídia tradicional.